A solução dos litígios por meio da conciliação foi uma prática bastante incentivada durante o primeiro ano da atual gestão. Em 2019, houve a instalação de mais 13 centros judiciários de solução de conflitos, a exemplo dos sejusques, fazendários da capital e de Campina Grande. Também foram beneficiadas as comarcas de Queimadas, Água Branca, Conceição, Patos, Catolé do Rocha, Pombal, São João do Rio do Peixe, Piancó e Mamanguape. Atualmente, são mais de 40 centros em todo o estado. Outra medida foi a implantação do projeto Caravana da Conciliação, com o objetivo de difundir e aplicar o uso dos métodos autocompositivos em demandas que envolvem o consumidor, contratos, disputa de imóveis ou direito de vizinhança e alguns casos relacionados ao direito de família, fomentando assim a cultura da paz na sociedade.